Como morreu esse galo já do dor A esperasso meu Não saco manco só desistir ou não Sobre a estata e gentil Dime na qual me vai timor nos ir Da te vengo a picchiare Dei meus penséri Tu ci sei sempre Mas não é verdade Unha, 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 unha Vai lá cercar Unha prima casa estuda Dei meus penséri Unha, unha, unha Unha, unha, unha Te vai chumar Unha, unha, unha Mano con mano sempre insieme a Tia Facesse tutto cosa Sobre a estata e gentil Da tecina a Sanniglia E engane de remase Prima era me aggiorni Non tornei più Remilludo così E pazzurri E pazzurri E lumecoli I stella muri Ogni, 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 ogni Tagliacci e cari Unha, 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 unha Oh, né, oh, né, oh, né Oh, né, oh, né, oh, né